Yo, what's good? NoFap Camilo, it's your boy cousin here para mais um vídeo de NoFap Hoje é o meu dia... 80 e... 85, acho que foi eu Estava a pescar um vlog porque são... 5 horas e 13 minutos da manhã Uma pessoa está acordada, acabei de ver umas mensagens e o pessoal continua a cair A minha questão é porquê? Porquê que vocês continuam a cair? Mas pronto, deixem um comentário para eu saber o que é que se passa e vou tentar vos ajudar A minha dica de hoje vai ser muito rápida Quero que vocês entendam esta dica e comece a fazer desde já porque quero que vocês parem de dizer caí, 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 toda hora caí porque isso já chateia Não entendo porquê que vocês não conseguem se libertar do vício Se eu era tão viciado com vocês ou mais estou aqui nos 85 dias ou o número que for Porquê que vocês não conseguem? Independente da idade que vocês têm é tudo na vossa mente Vocês é que controlam o vosso corpo Primeiramente Hoje vou-lhes dar dicas de como evitar cair Primeiramente vocês têm que tomar controle do volante da vossa vida Ou seja, tomar controle do vosso cérebro Se vocês não tiverem as mãos no volante vocês serão apenas um passageiro Vocês serão apenas um passageiro e deixarão que a pornografia e a masturbação tomem controle da vossa vida Vocês têm que fazer a escolha Se vocês querem escolher o vosso destino fazer as vossas escolhas ou deixar que o vício tanto da pornografia e da masturbação como se alguém fuma, se alguém bebe se deixar com o vício tome conta, leve, conduza a vossa vida porque se deixarem o vício conduzir a vossa vida vocês têm certeza que já sabem para onde é que vão acabar não é preciso dizer vou acabar em baixo, no lixo, uns merdas por isso vocês têm que tomar controle vocês têm que conduzir a vossa vida com garra Outra coisa é vocês têm que criar uma rotina vocês, antes de começarem a fazer isto quero que vocês escrevam no papel a vossa rotina diária por exemplo, acorda às 6 da manhã toma um pequeno almoço às 7 horas pega no trabalho às 17 horas sai do trabalho vou para casa às 18 horas das 17 às 19 vou para a academia das 19 às 20 tomo meu jantar das 20 e 30 até às 6 da manhã às 5 da manhã estou a dormir essa é basicamente a minha rotina às vezes muda ligeiramente mas a minha rotina é essa de segunda a sexta de sábado acordo de manhã vou até a academia passo mais tempo ou se tiver bom tempo vou ao parque treino no parque vou passear vou para a town tento sempre manter a minha rotina ocupada ou seja, vocês têm que estar sempre busy porque quanto mais tempo vocês vão parar em casa pior vai ser para vocês porque vocês vão estar constantemente com aquele pensamento de cair ok? para além de uma rotina vocês precisam de dormir bem pelo menos 8 horas vocês precisam descansar bem quanto mais tempo vocês tiverem a dormir menos tempo vocês terão para cair no vício se bem que vocês terão poluição noturna mas não se preocupem com a poluição noturna porque a poluição noturna é uma coisa bastante normal não vos vai zerar por isso não se preocupem com a poluição noturna a poluição noturna é só para libertar o excesso de sema o excesso de sema procure fazer atividades físicas muita gente que está aqui a fazer jornada no FAP está nas casas dos 16 e os 25 por isso ainda temos muita malta jovem por isso procurem libertar o excesso de energia fazendo atividades físicas e também como vem sempre nós estamos está aprendendo a ter um bom corpo físico para que nós estejamos sempre prontos para o acontecimento procurem comer saudável também é bastante importante que más comidas levam a maus vícios ou seja, boas comidas levam a bons vícios bons hábitos alimentares por isso procurem comer saudável beber muita água fazer uma caminhada uma corrida de vez em quando para libertar o estresse sempre que vocês tiverem aquela necessidade de cair vocês têm que sair à rua imediatamente assim que vocês sentirem aquela vontade de cair vocês têm que sair à rua imediatamente para que o cérebro não vos continue a perseguir para que vocês caem porque se vocês estiverem sozinhos em casa vocês caem outra dica que vos posso dar é muita gente não vive com os pais se vocês vivem com os pais e na altura que vocês têm a tendência de cair se não está ninguém em casa vocês estão sozinhos o que vocês têm a fazer é sair de casa sair de casa e esperem até que vosso pai, vossa mãe vossos irmãos quem for volte para casa e fiquem juntos com elas porque quando vocês estão acompanhados têm menos tendência para cair e ao fim de algum tempo vocês habitarão-se a esse ritmo e deixarão da pornografia e tomarão mais controle da vossa mente por último vou deixar este vídeo bastante curto porque tenho que me despeçar e para o trabalho por último vocês se vocês estão a menos de 45 dias têm que suspender a social media eu há duas semanas atrás disse que estava com vontade de cair devido às imagens sensuais do instagram então há uns dias atrás resolvi suspender o instagram assim que suspendi o instagram no primeiro dia tive aquela vontade de reativar o instagram mas depois do primeiro dia hoje em dia já não tenho a vontade de reativar o instagram já não tenho a vontade de ver as fotos sensuais e o meu cérebro que é muito importante o meu cérebro já não me persegue para ver essas fotos e já não tenho a tentação de cair por isso para quem está a menos de 45 dias porque ainda não tenho o controle mental para evitar cair aconselho vivamente a largar a suspender as redes sociais instagram twitter facebook tudo que é redes sociais aconselho a suspender e para quem está a ver o youtube também aconselho a a não suspender mas a reduzir o tempo de que vocês assistem no youtube no youtube porque tem muitos caquilos no youtube youtube tem muita coisa que ajuda muito vídeo educacional por isso não aconselho a cortar mas a reduzir seja cauteloso naquilo que você vê no youtube ok por isso a dica é essa espero que vocês aproveitem essas dicas tomem decisão desde já porque vocês tem que parar com essa vida tem que parar com cair 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 uma pessoa já já farta de você de ouvir vocês cair vocês têm que levantar e tornar-se mais jovens quem está comigo por isso lembras no porn no subvention no fap não